Passa a elevar o cosmo no teu coração Todo mal combater, despertar o poder Corações pela ação, sempre a te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pela menos perto, sem te ajudar em lutar Com as achas e um coração, somador, ninguém irá roubar Sem seiá, que é resto das estrelas Sem seiá, que nada a comer Sem seiá, que o lindo custo a força Sem seiá, que é resto das estrelas Sem seiá, que nada a comer Os Cavaleiros do Zodíaco Voltar e brilhar como um guerreiro E voar, persistir, superar qualquer barreira Encarar, sem demor, seu destino Será o vencedor com a luz que te guiar E os espíritos enfrentar, seu cosmo elevar E a vitória citar, com amanhã Sem seiá, um coração que pode alçar A chama que acende a esperança Sem seiá, as suas asas do céu vão abrir E os corações novamente vão sorrir Ouvir uma canção É melhor do que chorar Recebo o meu calor E nem penso em se entregar Os Cavaleiros do Zodíaco Hades, a saga do santuário Versão brasileira Alamo Não vou esperar Que o mundo irá mudar Tão depressa assim A luz dominar E as trevas acabar Eu vou lutar, acreditar Até o fim Vou caminhar E te buscar Até te encontrar E sempre devagar Eu vou me aproximar Do pouco que sonhei De todos que eu amar O tempo vai passar Mas não desistirei Eu vou te entregar O amor que eu sonhei A dor que vem nos cercar Que nos força a desistir Teremos que enfrentar Sei que vamos conseguir Não quero mais me render Nem posso me machucar Eu não quero perder Meu destino é lutar Tudo que eu conquistei Por você Eu não quero mais perder Pra sempre guarde Tudo que falei E escute Desse amor Não desistirei É o meu sonho Os Cavaleiros do Zodíaco Adelos A saca do Inverno A noite chega Pra nos dominar Com um profundo azul Em meio à escuridão Cortando o espaço Onde tudo está Guerreiro sonhador A Deusa vai buscar Não vou mais me conter Nessa remota e santa guerra A armadura sagrada Vou vestir Vá disfarça a escuridão Brilha a força do poder Acreditar no sonho Eu vou e pego a luz Que em mim todo o cosmo Os Deuses estão com você Eu vou lutar Pra sempre ser um ser e ar